Agora vamos usar tons de voz. O tom de voz é muito importante porque o modo de uma algarve que diz alguma coisa, por exemplo, tem muitas vezes um impacto muito mais forte do que aquilo que o disseram. Se alguém não usar com a luz como tom de voz crítico, sentimos isso como muito desconfortável. E se usar um tom de voz amigável, mesmo que o estejam corrigido ou apontado numa falha, isso é muito mais fácil de aceitar. Então, também o tom de voz é muito importante. Quando começamos a prestar atenção ao que se passa na nossa mente, passamos também a prestar atenção ao tom emocional da nossa mente. É um tom negável, hostil, neutro. Porque se os seus pensamentos têm um tom hostil, isso vai estimular o sistema de ameaça e terá determinados efeitos no seu corpo. Ao praticarmos o desenvolvimento do eu-co-obacido, é importante prestar atenção ao tom que usamos. Estimular um tom de voz interno que seja também compassivo e amigável. Vamos então fazer mais um exercício para explorar os efeitos do nosso tom de voz. Mais uma vez, tenta adotar uma postura alerta e estável. Durante alguns segundos, vai usar um tom de voz neutro e depois um tom de voz amigável. Na inspiração, vai dizer olá a si mesmo e, se quiser, pode dizer o seu próprio nome no tom de voz neutro durante alguns segundos. Por exemplo, olá Marcelo. E depois, vai fazer o mesmo no tom de voz amigável, agradável e de abertura. Olá Marcela. Agora, na próxima inspiração, diga olá a si mesmo no tom de voz neutro. E agora, no tom de voz amigável.